O quinto fundamento para uma vida espiritual no seu dia-a-dia é o silêncio. Bom dia a todos. Nós chegamos hoje ao quinto fundamento para uma vida espiritual no seu dia-a-dia. E o quinto fundamento vai falar sobre o silêncio. Lembrando que os quatro primeiros fundamentos falam sobre os invólucros que você usa para viver a vida espiritual na Terra. O primeiro sobre o corpo físico. O segundo sobre o corpo da vitalidade ou prana. O terceiro sobre o corpo astral, as suas emoções que são mais ou menos resolvidas e controladas pelo serviço. O quarto fundamento fala da sua mente, do alimento para a mente. O quinto fundamento vai além desses quatro. E quando nós vamos além dos invólucros que o seu ser espiritual usa para viver na Terra, é o momento em que a gente começa de fato a voltar para o espiritual de fato. Esse é o quinto fundamento, o silêncio. O silêncio vai falar do seu relacionamento pessoal com a divindade. E receba a divindade o nome que você quiser dar. Pode ser o seu eu verdadeiro, o seu eu superior. Pode ser Deus. Pode ser o universo, o Criador. O nome que você quiser dar para essa inteligência que foi capaz de se dividir e de você estar aqui como uma parte dela. O silêncio é o seu relacionamento pessoal com o divino. E a gente se relaciona com o divino quando a gente fala e quando a gente ouve o divino. Conversar com o divino é orar. E como é que a gente faz para orar? A gente pode falar uma oração que você gosta? Pode sim. Pode ser uma oração que você gosta. Eu gosto da oração de São Francisco. Eu gosto também da grande invocação da Fraternidade Branca. Eu uso bastante essas duas. Mas para mim também, orar significa ter conversas com o divino. E eu converso. Eu agradeço por tudo que eu tenho. Eu falo das situações que eu gostaria de ver mais resolvidas na minha vida. Eu peço ao divino que tire de mim crenças que não me servem mais. Hábitos, modos de pensar que não me servem mais. E peço ao divino que me preencha com a sua sabedoria. Esse é o modo de fazer uma oração. E nas orações a gente conversa, a gente fala. O silêncio é também ouvir. E ouvir o divino a gente faz através da meditação. Manter a mente calma. Manter a mente num estado em que você não está conversando internamente. Mas você é testemunha e observador dos acontecimentos à sua volta. A gente não precisa sentar em posição de lótus, fechar os olhos e ficar quietinho para meditar. Muitas vezes as pessoas acham muito difícil meditar dessa forma. Então eu gosto de ensinar que meditação pode ser ativa. Você pode meditar caminhando, você pode meditar apreciando um jardim como esse. Você pode meditar fazendo alguma atividade doméstica tranquila, por exemplo. Lavando louça, cozinhando. Como é que a gente medita numa atividade? Se tornando observador da atividade, sem julgar, sem comparar, sem interpretar o que você está fazendo. Então se as suas mãos estão na água, por exemplo, simplesmente sinta a água passando pelas mãos e a sensação das suas mãos molhadas. A sensação da sua mão pegando uma colher, mexendo um alimento, a sensação das suas mãos numa jardinagem, mexendo na terra, dos seus pés tocando o chão. Sempre que a gente sai do pensar e vai para a sensação física e vai para o modo de observar o que você está fazendo, é um tipo de meditação. Uma meditação ativa. Você pode fazer uma meditação ativa dançando, caminhando, praticando uma atividade física também. Eu gosto muito de escalar, de praticar a escalada. E quando a gente está escalando, é uma verdadeira meditação. As mãos tocando na pedra, a atenção no seu colega, no seu parceiro, na corda. É uma forma de meditação também. E quando eu medito, eu escuto a divindade falando comigo. Então, lembrando, quando a gente ora, a gente fala. Quando a gente medita, esvazia a mente e só observa, a gente escuta o divino. Esse é o silêncio. Existe um terceiro aspecto também possível de praticar o silêncio, que é através dos cânticos devocionais. Você pode participar do coral da sua igreja, por exemplo, e cantar de maneira devocional a Deus. Ou você pode se utilizar dos mantras, tanto da tradição indiana, como cânticos religiosos de outras religiões. E você, apenas ouvindo esses cânticos, fazendo alguma atividade, às vezes cantando junto, você entra também nesse estado de silêncio. Recapitulando, o silêncio é ir além dos invólucros da matéria. É esvaziar a sua mente, não no sentido de parar de pensar, porque isso é impossível. Mas o sentido da sua atenção não está nos pensamentos. Ela está em alguma coisa, numa observação de algo, numa observação de si mesmo, numa atividade, num cântico devocional, numa oração que você esteja fazendo. Assim como os outros fundamentos, o quinto fundamento deve ser praticado no seu dia a dia, e cada vez mais cotidianamente, até que isso se torne um hábito na sua vida. Quando você cuida do seu corpo, contato com a natureza, presta um serviço, dá bons alimentos à sua mente, aos seus pensamentos, e pratica o silêncio, Já até aí, é impossível não ter uma vida espiritual presente no seu dia a dia. E a vida espiritual é uma vida livre de estresse, onde você compartilha o bom, o belo e a felicidade do seu coração. Espero que você esteja curtindo aqui a nossa série, para trazer mais espiritualidade para a sua vida diária. Se inscreva no nosso canal, se você estiver gostando, e acione o sininho de notificação. Você vai saber de todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal. Eu estou com você toda quarta-feira, às 10 da manhã. Deixe aqui seus comentários, e fique sempre em contato comigo. Até a próxima!